A onda do beca, sento na piroca, em mini rebolo do jeito que o pai gosta do quadro, encaixa na chanta Tá com uma bolada, surrada de piroca, puta cheia de marra que na minha vida tem que sustentar 2 horas de porcento, trancado no pato, sou a pica, me machucado e vai chantar gostando Não sei se é surto ou é fetiche, o que passa na mente dela Eu cheio de comer na rua e ela me alimentou com a checa Eu não sou pé de mano, mas o certo é o certo Ela tô com o personal trainer, vai me sentar sem pé, na rua escura e reservada Ela tá sentando ali, eu tô sentando ela no carro, alguém tá batendo no vidro Vai sentando ela no carro, alguém batendo no vidro Senta pra mim, digo, vai, senta pro vidro Tudo bem que eu apanhei, mas fiquei com saco, vai Fati, 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 fati Pedendo um gostoso no prédio, espelhando na brisa, no escanto, sento lá caralho Eu concordo em corporalização, tico ano, fadı, a face, fati, fati, fati Eu vou sentar a força na guerra e tá a rebola com a matouka Vou ter batendo no caralho, eu consigo e sem boca